Eu tô de volta pra mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar com vocês de uma vez por todas como é que eu faço todas as minhas roupas praticamente usando a blusinha de malha como molde. Quase todos os vídeos aqui no canal eu faço dessa forma, mas ainda tem gente que tem dúvidas se realmente vai dar certo. Eu acho que tá bem claro aí, pelo menos pra maioria, que pra fazer roupa de malha dá super ságio usar uma blusinha de malha como molde, porque a malha estica ali um pouquinho, então fica mais fácil de acumular no corpo. Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que eu uso blusas de malha como molde pra fazer inclusive roupas de tecido plano também. Só que pra nossa roupa de tecido plano dar certo, a gente tem que seguir aí algumas regrinhas que eu vou falar com você agora. Primeiro você tem que escolher bem a sua blusinha que você vai usar como molde. Eu tô usando aqui essa camiseta de malha que ela é da loja Zafu e eu achei muito legal essa blusa porque ela tem tudo o que eu preciso. Vocês sempre viram eu usando a blusinha de malha rosa pros vídeos aqui do canal, só que ela ainda não era certinha no meu corpo, eu ainda tinha que fazer algumas adaptações. Essa blusa que eu tô usando aqui agora, ela tem o estilo ideal, certinho, pra fazer tudo quanto é tipo de roupa. Uma das coisas que a gente tem que olhar é a largura do ombro da blusa, tem que ver se fica certinho aqui a costura do ombro saindo pra manga, se não fica muito pequeno e se não fica grande também. E outra coisa que você precisa olhar pra dar certo pra fazer roupas de tecido plano é se a blusa não tá colada no seu corpo. Então a minha tá aqui meio frouxinha, aqui na parte de cima, né, do busto e também aqui na cintura. Ela não fica apertada e se eu for usar ela como medida pra cortar uma roupa em qualquer tecido vai dar certo porque ela não precisa esticar pra cabelinha. Se você quiser olhar também a questão do comprimento, pode olhar, né, mas isso nem é tão importante porque o comprimento é algo fácil da gente ajustar na hora de cortar a nossa peça. Feita a escolha da blusa, você pode cortá-la diretamente de um tecido mas uma opção muito legal é você fazer o seu molde de papel porque assim fica mais fácil de você transformar esse molde em outros, né, fazendo a interpretação de modelos e também você pode guardar a sua blusa e usar ela normalmente não precisa ficar usando ela toda vez que você for fazer uma roupa nova. E pra fazer esse molde no papel é muito simples, eu já até mostrei um jeito de fazer aqui no canal vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo só que vou fazer aqui de novo com vocês eu usei um papel cartolina que já é todo esquadrado, né, bem certinho eu vou começar a desenhar a parte da frente da minha blusa eu pego ela, dobro ao meio, deixando essa parte da frente pra cima e eu vou pegar a dobra da minha blusa e vou colocar na pontinha aqui do papel dessa vez eu vou fazer com um lápis mesmo é bom você usar um lápis pra não correr o risco de manchar a sua roupa e eu vou desenhar certinho seguindo ali o decote depois no ombro eu sigo direitinho onde tá a costura na cava também eu dobro a manga pra fazer direitinho o desenho da cava é uma cava bem redondinha e depois eu desço pra lateral acompanhando a costura da minha blusa faz aí o desenho da barra também, é bem fácil depois de só cortar esse desenho do molde você já tem o molde da parte da frente é bom identificar, né, escrever aqui abaixo da frente também marcar ali onde é a dobra do seu tecido e pra fazer o molde da parte das costas eu peguei outro pedaço de papel e vou transcrever o meu molde da frente aqui nessa parte de papel a partir daqui eu vou transformar um pouquinho pra ficar abaixo das costas no decote da parte das costas eu gosto de acrescentar 3cm pra ficar mais alto a maioria dos modelos tem o decote da parte de trás um pouquinho mais alto eu marco aqui essa altura do decote e refato o desenho do decote redondinho no ombro eu vou subir 2cm porque o ombro da parte das costas é maior então eu marco 2cm no início e no final do ombro e com a régua eu faço aí uma reta nesses dois pontos a cava também vai ser um pouco diferente aqui no meio da cava eu puxo mais 1cm pra fora isso porque a nossa parte das costas é um pouco mais larga e aí eu refaço o desenho da cava saindo lá da pontinha do ombro até encontrar a parte de baixo da cava que já tá desenhada a parte lateral e a parte de baixo da parte das costas é igualzinha a parte da frente então pode deixar do jeito que tá corto o molde e essa é a parte das costas vamos também fazer o molde da manga só que a manga a gente vai fazer o molde com papel dobrado pego o topo da minha manga que é essa parte do tecido que tá dobrada coloco em cima da dobra do papel e faço o desenho da barra e também da lateral e aqui nessa parte da manga hoje a gente costura na cava você pode marcar aqui onde ela termina direitinho e fazer o desenho aí é esse aqui o desenho que tem que ficar na sua manga você pode fazer no olho se você já tem alguma prática né mas se você não tiver prática ainda pode acompanhar direitinho bem devagarzinho o desenho da manga porque não vai ter erro corta o molde da manga abre ele aí e agora a gente precisa fazer uma modificação aqui em um dos lados essa parte curvada da manga ali no meio da curva a gente vai descer um centímetro para dentro da manga e depois a gente vai refazer esse desenho aí saindo lá do topinho da manga passando por esse pontinho até o final o desenho vai ser bem parecido só que ela vai servir para diminuir um pouquinho essa parte da manga que é a parte da frente essa aqui é a parte da frente e o outro lado vai ser costurado nas costas muita gente me pede para explicar direitinho como faz a manga e se você fizer desse jeito aqui não vai ter erro na hora de costurar o que a gente pode fazer aqui agora é conferir se a medida da curva da manga vai bater certinho com a cava a gente pega a fita métrica e vai deixar em pézinha para medir toda essa curva da manga no meu caso aqui essa medida deu 41.9 cm agora vou pegar a minha parte da frente e das costas da parte da blusa e vou medir a cava agora mede a cava das costas e a cava da frente e soma os dois resultados e vê se bateu com a medida da manga aqui no meu caso a soma das duas cavas deu 40.7 cm 2 mm a menos do que a curva da manga e 2 mm a mais ou a menos não vai fazer diferença a gente ficou aqui praticamente com o molde básico da blusa eu acho muito legal esse tipo de molde porque se você quiser fazer uma blusinha mais soltinha é só aumentar as laterais porque a parte do ombro está certinho tudo ok então é só aumentar mesmo as laterais e se você quiser uma blusinha mais justinha é só tirar a medida nas laterais e não fazer pences na parte da frente e na parte das costas ele serve também para fazer blusa com recortes você pode fazer os recortes que você quiser aqui em cima do molde depois é só cortar o molde montar todas as peças e cortar tudo depois no tecido dá para fazer também vários tipos de vestido principalmente os vestidos mais soltinhos né que tem a parte de baixo mais fácil e mais simples de fazer então tem muita opção com esse tipo de molde aqui dá para você interpretar muitos modelos eu espero muito que vocês tenham gostado espero que de uma vez por todas vocês tenham entendido o que é preciso fazer para a gente usar a blusa de malha como molde para fazer roupa de tecido plano se vocês gostaram desse vídeo clique bastante em curtir compartilhe com seus amigos que estão querendo aprender a costurar chamem elas para vir costurar com a gente se inscreva aqui no canal se você está chegando agora ative o sininho para receber as notificações e me siga nas minhas redes sociais que eu sempre estou postando por lá quando tem conteúdo novo aqui no canal então é isso espero vocês nos próximos vídeos um beijo e até logo